Olá, meu nome é Suzane Brown, eu trabalho com marketing multinível, numa empresa de cosméticos e bem-estar que é brasileira e está completando 28 anos neste ano de 2016. Que problema que me fez tornar cliente do Empreendase? A seguinte pergunta, 3. Qual é o seu sonho? Qual é o seu principal talento? E como você pode contribuir melhor para a sociedade? Quando foi me perguntado qual é o seu sonho, eu coloquei outras coisas, tipo, ah, ver meus filhos bem-sucedidos, bem formados, felizes naquilo que eles fazem, e aquelas coisas todas. A pessoa me perguntou, não, mas qual é o seu sonho, o seu? Então, foi quando eu percebi que eu não tinha sonhos. Nossa, eu posso ter sonhos? Eu? Sonhos? Não tenho sonhos, eu acho que eu não sonho. Entende? Então, aí eu comecei a entrar no processo de briga interna comigo. Foi quando, então, apareceu o Empreendase, eu conheci Carolina através dos periscopes, e aí eu já aprendi muito, muito. E quando ela falou do Empreendase, eu falei, vou participar desse webinário. Eu nem sabia do que se tratar, ou o que ela ia apresentar. Mas como eu já seguia ela através do periscope, eu falei, eu só tenho a ganhar com isso. E eu participei, e no mesmo ato, quando ela falou do curso, eu falei, eu tô entrando. E eu entrei nesse curso, porque eu queria exatamente isso que ele oferece, se empreender. Porque, muitas vezes, as coisas que a gente faz na vida, elas não vão pra frente porque a gente não se conhece, ou porque a gente tá perdido aqui por dentro, sabe? Eu não sei se você já se sentiu perdido aí dentro de você, mas eu já me senti perdida por anos dentro de mim. Como? Cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando do marido, cuidando de tudo que tá ao meu redor, mudando, muitas mudanças geográficas de um lugar pro outro. E nisso, cuidando dos problemas que apareciam, e quando eu me dei conta, tipo, qual é o seu sonho, eu fui perceber que, mesmo trabalhando numa grande empresa, tendo a franquia móvel, sucesso com ela, eu poderia ir muito mais além, mas eu não conseguia, porque eu estava perdida dentro de mim, e ela não me conhecia. Então, era difícil colocar pra fora alguma coisa, fazer alguma coisa acontecer, se eu mesma não me conhecia. Então, era assim que eu me sentia antes do Empreenda-se, uma pessoa perdida dentro de si. Foi quando eu comecei o Empreenda-se, vieram aquelas enormes quantidades de perguntas a respeito de si. E eu confesso pra você que me deu vontade de procrastinar, sabe? Porque você se dá de encontro com você, mas é tão bom, mas é tão bom, você tem que fazer isso. Porque, então, você se conhece, você se faz perguntas, e você começa a se responder, e uma depois da outra vai te levando àquilo que você é, à sua essência, e você, então, descobre aquilo que você gosta de fazer, qual é o seu talento, como você gostaria de contribuir pra sociedade, e você começa a se sentir uma pessoa de valor, que tem importância, que vale a pena, sabe? Isso é muito gostoso, isso é muito gratificante. E aí, então, aquilo que você quer empreender fisicamente, você consegue porque você já se empreendeu. Então, as coisas que estão ao seu redor, elas não te balançam mais a ponto de te fazer desistir. Aqueles latidos que vêm no teu ouvido não te deixam, não te fazem sair do teu foco, porque você sabe o que você quer. Então, a sua opinião está formada e vocês se conhecem. Então, esse foi o meu grande resultado, primeiro me conhecer. Hoje, eu posso dizer pra você que o meu trabalho foi muito melhor, eu participo das reuniões, eu já subi de pin dentro da minha empresa depois do Empreenda-se, coisa que eu não tinha conseguido antes. Eu tenho um projeto muito grande, que eu já estou colocando em prática, mas não colocaria se não fosse pelo Empreenda-se, tem tudo a ver com aquilo que eu trabalho, com a empresa que eu trabalho, que eu trabalho com pessoas, eu lido com pessoas, eu preciso desenvolver pessoas, eu preciso ajudá-las a encontrar o seu eu também, a desenvolver o seu negócio pra ir pra frente. Eu sou uma líder e eu preciso passar isso pras pessoas. Então, como que uma pessoa perdida dentro de si poderia fazer isso? Não é? Então, foi o que aconteceu através do Empreenda-se. Eu estou colhendo muita coisa boa e eu tenho certeza que eu vou colher pra toda a minha vida, porque eu digo que o Empreenda-se foi um marco na minha vida. Foi o antes e o depois de uma pessoa completamente perdida, pra alguém que hoje eu sou deslumbrada comigo mesma, estou me conhecendo a cada dia. Então, alguém que hoje se conhece e está nesse processo de conhecimento. Antes eu não estava em construção, hoje eu estou em construção. Então, posso dizer assim pra você que é difícil a gente conseguir aquilo que a gente quer, mas se torna menos difícil quando se quer mesmo. Empreenda-se! Empreenda-se!